Intolerância no trânsito acaba em tragédia. Um homem levou uma fechada de outro carro e ao reclamar acabou morto com um tiro. A filha que estava no banco do carona viu o exato momento em que o pai foi assassinado. Bom dia, Bati. Bom dia a todos. A delegacia de polícia de Campo Grande, aqui na zona oeste da cidade, onde estamos nesse momento, ainda não tem pistas sobre o atirador que matou um rodoviário com um tiro aqui na Avenida Brasil no último dia 18. O crime foi próximo a esse viaduto, o Oscar de Brito. A polícia procura por imagens de câmeras que possam ter gravado o peijou preto dirigido pelo criminoso. Esta câmera aí que estamos mostrando, próxima ao local do crime, é uma delas. A filha da vítima testemunhou o assassinato e será convocada pela polícia para tentativa de retrato falado do criminoso. O projétil que matou o rodoviário foi recolhido pela perícia e será útil no caso de um exame de confronto balístico. Paulo Sérgio de Souza Rosa, de 43 anos, é mais uma vítima da intolerância no trânsito. Há nove anos ele trabalhava como motorista de ônibus, mas perdeu a vida ao volante do próprio carro. Paulo Sérgio levava a filha para um compromisso quando foi fechado por um carro em alta velocidade. Ele apenas fez um gesto de descontentamento com a mão e seguiu viagem. Só que alguns quilômetros adiante, o motorista que quase causou um acidente, emparelhou o carro ao lado do veículo de Paulo Sérgio e disparou um tiro certeiro. O rodoviário foi atingido no pescoço e morreu alguns minutos depois no hospital. A viúva conta que convivia com o marido há 22 anos. Na semana que vem, o casal faria uma cerimônia de casamento para oficializar a união. Estava tudo pronto já, entendeu? A gente ia ganhar uma festa linda, a gente ia ganhar tudo, tudo. Mas o destino não quis assim, né?